E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Professor Fazer Escola. Eu me chamo André Luiz e hoje faremos a questão 25 do concurso da Polícia Militar Estado de São Paulo. Para essa questão e a questão 26, nós teremos um texto informativo. Vamos para ele. No final de 2020, uma aeronave da Força Aérea Britânica obteve novas imagens do maior iceberg do mundo. Enquanto este flutua pelo sul do Oceano Atlântico, ao leste da Argentina, conhecido como A-68A, as imagens do iceberg mostraram que o tamanho de sua superfície era de 4,2 mil quilômetros quadrados, um valor 30% menor do que o registrado em julho de 2017, quando o A-68A se desprendeu de um bloco de gelo na Antártida. Agora vamos para a questão 25. Quando se desprendeu de um bloco de gelo na Antártida, o tamanho da superfície do iceberg A-68A em milhares de quilômetros quadrados era igual a A? Aqui nós temos uma questão que será resolvida com a regra de 3 e a regra de 3,5. Porque veja só, nas informações que o texto passou para a gente, nós temos que o iceberg em 2020 possui 30% a menos do seu valor original. Então eu posso dizer que 4,2 mil quilômetros está para 70%. Percebam, 30% a menos, então 70%. A questão está nos perguntando qual foi o seu tamanho original. Para isso, então nós colocaremos que o tamanho original é o que eu quero encontrar, então é incógnita, e está para 100%, que é o tamanho total. Aqui nós utilizaremos a multiplicação cruzada. x vezes 70% vai dar 70x, né, sabendo que a gente pode cortar a porcentagem, não vai fazer diferença agora, igual a 4,2 vezes 100. 4,2 vezes 100. Vejam só, eu tenho uma multiplicação do lado direito e uma multiplicação do lado esquerdo, 70 multiplicando x. Ele é múltiplo de 10 e eu tenho outro múltiplo de 10, eu posso dividir os 10. Então nós temos agora que 7x é igual a 42, pois foi 4,2 vezes 10. Continuando com o nosso exercício, iremos isolar o x, levando o 7, que está multiplicando na esquerda, e dividindo para a direita. Então x igual a 42. Sétimos, como toda fração é uma divisão, então nós temos que 42 está sendo dividido por 7. Logo, nós temos que x é igual a 6. 6 o que? 6 mil quilômetros quadrados. Alternativa B. Pessoal, obrigado por assistirem a essa correção. Não esqueçam, compartilhem e curtam o nosso vídeo. Muito obrigado, tchau, tchau.